Oi, rapaziada, bagulho é doido, hein? Por quê? É Você é puta, putaria pra favela, o rinhan que vem cantando Putaria pra favela, o rinhan que vem cantando Vai, 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 sarrapos malandro 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 Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Taco latente e não tiro de dentro Não taco latente e não tiro de dentro Taco latente e não tiro de dentro Taco latente e não tiro de dentro O menor aqui da tropa foi poder sem sentimento Tá cula dente, não tiro de tento Tá cula dente, não tiro de tento Por menor tá boladão, me vai fuder sem sentimento Tá cula dente, não tiro de tento 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 Oi! 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 Putaria pra favela, o rinhanque vem cantando Vai vai vai, sarrapa os malandro 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 Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Taco lá dentro e não tiro de dentro Não taco lá dentro e não tiro de dentro Por menor aqui da tropa for poder sem sentimento Taco lá dentro e não tiro de dentro Taco lá dentro e não tiro de dentro Por menor tá boladão e vai fuder sem sentimento Taco lá dentro e não tiro de dentro Taco lá dentro e não tiro de dentro Oi Oi Oi